Você está me vendo aí, Manuela? Bem-vindo, Eduardo! Que bom! Oi, que bom! Nesse tempo que demorou, a gente brincou de falar qualidades tuas. Um beijo. Então, o pessoal que está participando falou, ele é exemplo de político, defensor de direitos humanos, gosta de racionais, gosta de Bob Dylan, uma menina votou amigo do MFBio, ou seja, o pessoal elencou um milhão de qualidades tuas, viu, Eduardo? Que bom, Manuela! É uma alegria estar falando com você. Nós temos tanta afinidade. Um primeiro encontro nosso, assim, um pouco mais interessante, foi na Bolívia. Em Cochabamba. Você se lembra, nós tivemos em Cochabamba, que nós conversávamos e, naquela oportunidade, eu expliquei para você a proposta da renda básica de cidadania, não foi? Exatamente. Me presenteaste com um livro. Tu tens dois livros, um livro mais extenso, mais aprofundado, e um livro menor, mais simplificado, para mais pessoas compreenderem, né, ou com uma leitura menor conseguirem compreender a dimensão da renda básica de cidadania. Por que que ontem, ontem a gente brincou, eu te falei isso logo de manhã, que era o suplicidei, né? Porque ontem as pessoas, Eduardo, o governo tem tentado criar uma contradição. A contradição entre economia e saúde. Como se a única forma das pessoas sobreviverem fosse a partir da saída da quarentena e da volta ao trabalho. E, na verdade, sociedades mais desenvolvidas, né, têm políticas como a renda básica da cidadania. Eu me lembro sempre do exemplo do Alasca que tu usavas, né? Estou errada? Sim. O Alasca tem uma experiência formidável desde o início dos anos 80. Se você quiser, posso contar. Isso, é isso que eu quero. Na verdade, mesmo que ontem não tenha sido aprovada a renda básica da cidadania, foi aprovada uma renda básica emergencial. E eu já pedi para o pessoal organizar aquelas coisas que as pessoas querem saber, os detalhes, como vale, como tira. Para mim, trouxe uma grande discussão, que foi o primeiro momento que a sociedade se conectou com o tema da renda básica da cidadania. E eu queria aproveitar para tu falares um pouco sobre isso. Bem, no início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como tantas há no Brasil, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Mas boa parte da população continuava pobre. Então, ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra, enorme resistência, demorou cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que dez anos depois, ele se tornou o governador de Estado do Alasca. E acontece que, no final dos anos 60, já liguei aqui para não acabar a bateria, se encontrou, como nós, na camada pré-sal do Atlântico, uma enorme reserva petrolífera. E, então, ele disse aos seus... Então, 300 mil concidadãos hoje são 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vendura, porque o petróleo não é renovável. Vamos separar pelo menos 50% dos royalties decorrentes à exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil, dois para um, venceu. E aqueles recursos, então, passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca, em US Funds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, 12 Estados Unidos internacionais. Olha, o Brasil tem mais de 200 empresas, tais como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e mais quase 200 e tantas, que estão como objeto de investimentos do fundo permanente do Alasca, o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá, e empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para, hoje, 66 bilhões de dólares. Vamos supor, Manuela Dávila, que você estivesse residindo no Alasca, desde que há um ano mais, única exigência. Então, você, entre 1º de janeiro e 31 de março, preencheria uma página só, sou Manuela Dávila, resíduo em tal endereço, se viajei no ano passado, por tal qual motivo estou aqui de volta, preencho por suas crianças até 18 anos, por elas recebo igual para todos, trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual o seu patrimônio, nem o seu rendimento ali, igual para todos. Duas pessoas que lhe conhecem, testemunham essa declaração, é verdadeira. Se você tivesse assim agido entre 1º de janeiro e 31 de março, ao final de setembro, começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou, se preferir, por cheque... Só para mim que suplici... É, me ligaram agora, porque está vendo, vou estar... Ah, bom, foi só isso. ...manicipal, mas pedi para agirem por mim. E, então, eis que, se você lá estivesse, teria recebido, e todas as pessoas na sua família igualmente, nos primeiros anos 80, entre 300, depois 400, depois 500. E, no ano 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, o dividendo, a renda básica, ali paga a todos os seus habitantes, foi 3.269 dólares por pessoa. Portanto, pai, mãe, três crianças, em torno de 16.300 dólares por ano, como um direito de todos participarem da riqueza comum do estado do Alasca. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Utah, são os dois mais igualitários dos Estados Unidos. Que é um país muito desigual, um país... As pessoas não sabem como os Estados Unidos é desigual. Os Estados Unidos e México são próximos do Brasil de desigualdade. E constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim desse sistema. Até para aquela senhora Sarah Palin, que chegou a ser candidata a vice-presidente, e ela é líder de parte, mas ela foi exatamente no último ano de governo dela que ela acrescentou ao que o fundo permanente do Alasca iria pagar, em 2069, pagou mais 1.200 do orçamento do estado do Alasca para cada cidadão para melhor poder comprar o aquecimento das casas domésticas, porque o preço do petróleo tinha subido muito e o combustível para o aquecimento também. Então, outros exemplos existem. E o Alasca eu visitei em 1995, fiquei entusiasmado. Em 2016, eu fui visitar a caminho da Coreia do Sul para um congresso da Renda Fásica, parei dois dias em Macau, ex-colônia portuguesa, que até 1999 era de Portugal. Quando Mao Tse Tung venceu e formou a República Popular da China, absorveu todas as ex-colônias, salvo Hong Kong e Macau. Em 1999, a China fez um acordo com Macau, pela qual Macau passaria a ser da China, todavia com uma legislação própria. E os legisladores, o governo local, permitiu que houvesse lá cassinos, hotéis. Houve um enorme desenvolvimento a ponto de Macau ter hoje mais cassinos que Las Vegas. E recebe 30 milhões de turistas por ano. O Brasil recebe 8 ou 9 milhões. Com o desenvolvimento dos cassinos, com o desenvolvimento dos cassinos, eis que houve uma enorme tensão social em 2006. Aí o governo resolveu que 6% aproximadamente da receita obtida dos cassinos, hotéis, serviços, etc., devessem ser distribuídos aos seus 700 mil habitantes permanentes. A partir de 2008, começaram a pagar 4 mil, depois 5 mil, 6 mil. No ano passado, Macau distribuiu 10 mil patacas, equivalentes a cerca de 1.220 dólares, a cada um dos seus 700 mil habitantes permanentes. Eu estive lá por dois dias, conversando, só ouvi referências positivas a respeito. Também estive na Namíbia, onde era 2011, onde, numa vila de mil habitantes, se pagou cerca de 11, 12 dólares por mês para cada um. Os efeitos foram tão positivos que o responsável, o bispo Zefânia Cameta, por aquela experiência, foi convidado para ser o ministro do combate à pobreza pelo Raji Gengob, novo presidente eleito de 2014 para 2015, e eis que esse presidente anunciou que até 2025 haverá um plano de erradicação da pobreza, onde a renda básica terá papel fundamental. Eu estive também, no ano passado, na Índia, em Haiderabad, para o Congresso Internacional da Renda Básica, onde ali se falou muito da experiência tão interessante, a vida em Madhya Pradesh, onde cerca de 6 mil pessoas receberam, em comparação com outras 6 mil pessoas que não receberam a renda básica, sempre com conclusões muito efetivas. Ora, no ano passado, eu estive até com a Mônica Dallari visitando o Quênia, onde por 8 dias visitamos as vilas rurais pobres do Quênia, que graças ao fundo denominado Give Directly, uma instituição criada a partir da iniciativa de quatro formandos, de Harvard, do MIT, e que propuseram um programa de combate à pobreza, tiveram uma doação da Google, 2 milhões e meio de dólares, e das empresas do Vale do Silício, mais 25 milhões, e contribuições de inúmeras pessoas do mundo e estão aplicando 30 milhões de dólares, pelo qual, nas vilas rurais do Quênia, em 44 delas, cada adulto de 18 anos ou mais, homem ou mulher, estão todos recebendo 22 dólares por mês, equivalente ao que e aos 89 dólares reais pagam o nosso Bolsa da Família, e para todos os adultos destas vilas rurais, e nós fomos conversar com eles. Por acaso, vocês estão trabalhando mais ou menos, agora que estão recebendo a renda básica, muito mais, porque adquirimos certos instrumentos de trabalho que multiplicaram o nosso rendimento. Qual é a primeira prioridade? A educação de nossas crianças e adolescentes. Como é que está o efeito para as mulheres? Menos violência. Com muito maior autonomia, independência, e diminuiu em 50% o índice de violência contra as mulheres. Então, para as mulheres, a renda básica lá tem tido um efeito formidável. Depois eu vou mandar a palestra que eu e a Mônica fizemos para o Congresso Internacional da Coreia do Sul, que acabou sendo adiado para mais tarde por causa do coronavírus. Então, olha, eu estou dando algumas indicações de como a renda básica está tendo experiências por todos os continentes. Ali na Finlândia, por dois anos, se pagou uma renda básica para duas mil pessoas. Em Stockton, a cidade da Califórnia, onde o mais jovem prefeito dos Estados Unidos resolveu fazer uma experiência pagando a 550 dólares para 130 pessoas. O Jane Family Institute está realizando uma pesquisa comparativa entre a experiência de Stockton, na Califórnia, e a experiência positiva, pioneira, que está acontecendo no Brasil. Você já visitou lá a cidade brasileira que está tendo a experiência da renda básica? Manuela. Qual cidade é, Eduardo? Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Sim, sim. Eu recomendo você para ir lá agora. Também tem um passe livre, não é? No transporte. Transporte público gratuito também. Além do transporte público gratuito, de terem instituído o Banco Comunitário, criando a moeda social Mumbuca, que é o nome do rio que atravessa a cidade, e cada Mumbuca equivale a um real. E o Banco Comunitário provê microcrédito, sobretudo para as cooperativas, uma série de iniciativas positivas. Numa fazenda, eles abriram uma escola em cooperação com o MST, onde dão aulas de como produzir produtos sem agrotóxicos, sem agrotóxicos, produtos naturais, e também aulas de como formar cooperativas. Eduardo, eu queria que te falasse de uma coisa, porque a gente vive uma crise econômica muito grande, que é uma crise anterior ao coronavírus, ela não chegou com esse coronavírus, ela será ampliada, ela vem lá de 2008, mas tem muitas razões para a crise, a gente não vai discutir ela, mas existe um debate, que é um debate que a gente escuta muito pouco na sociedade, que é o debate sobre a transformação profunda do modo de produção. Então, hoje se necessita muito menos do trabalho humano, há uma maquinização tremenda, tem estudos que dizem que a humanidade poderia trabalhar 12 horas por semana, para dar conta de toda a necessidade. Então, isso também desemprega muito. Então, a forma básica de cidadania, ela é também um debate sobre o nosso futuro, em que nós teremos mais desempregados, se nós não pensarmos em alternativas que transformem, que sejam transformadoras para a economia, eu penso muito nisso, porque não tem jeito, a gente não vai quebrar as máquinas. nós não quebraríamos das máquinas. Nós queremos, a gente está aqui para viver a vida com dignidade, para desfrutar disso que o Mujica fala, que é a única coisa que o dinheiro não compra, que é a vida. Então, para mim, a renda básica e a cidadania, ela ocupou um lugar muito maior na minha cabeça, quando eu me dei conta que uma parte do trabalho, tal qual a gente conheceu, não vai mais existir. Claro. Já não existe e vai existir cada vez menos. Com a velocidade da automação, da inteligência artificial, os automóveis que daqui a pouco vão poder ser dirigidos sem motorista e isso é capaz de causar uma mudança tão significativa no mercado de trabalho que a renda básica é aquele instrumento que vai permitir aos seres humanos terem uma maior liberdade de escolha para ver onde é que eles vão dedicar a sua potencialidade, a seu esforço e assim por diante. Uma das maiores vantagens da renda básica é justamente prover maior dignidade e liberdade real no sentido de que nos fala a Marte a 100, o prêmio Nobel de Economia da Universidade de Harvard que nasceu na Índia onde hoje é Bangladesh e eu já conversei diversas vezes com ele e ele inclusive se tornou um amigo muito grande de Felipe Vampares que é a principal autoridade sobre isso. mas permita só completar claro, desculpa por iniciativa do Washington Quaquá e do seu sucessor Fabiano Horta dois prefeitos do PT eles começaram gradualmente em 2016 10 reais 2017 20 reais em dezembro passado dos 162 mil habitantes de Maricá 42 mil quase um terço passou a receber e de maneira muito semelhante ao que se está propondo agora todas aquelas pessoas que estavam em nas famílias que ganham até três salários mínimos e portanto que estão no cadastro único todas as pessoas inscritas no cadastro único dessas famílias passaram a receber 130 mumbucas equivalentes a 130 reais por mês até o final de 2020 será metade da população 80 e poucas mil e até 2024 se tornará universal para todos os habitantes de Maricá interessante do ponto de vista de como enfrentar a crise o Washington Coacó e Fabiano me disseram olha aqui em Maricá nós praticamente não temos mais população em situação de rua praticamente foi extinta a pobreza extrema e enquanto nas demais cidades do Rio de Janeiro tem havido com a recessão a depressão aumento do desemprego em Maricá no ano houve aumento de mais de 500 oportunidades de emprego formal ou seja está se mostrando um instrumento importante para enfrentar a crise econômica mas acho que seria interessante o que mais quer perguntar não eu tenho várias pessoas fazendo comentários de assuntos que tu já abordaste tem uma coisa que sempre me chama atenção que as pessoas falam assim agora alguém comentou ali 120 reais não dá para nada eu acho que tem uma parte das pessoas que não tem noção de qual é a realidade do povo brasileiro né Eduardo agora nós estamos comprando kits de cesta básica com itens de higiene para fazer doações enquanto isso não acontece a renda básica é fiscal e 55 reais é o kit de alimentação para uma família né durante um período de 10 dias com 4 quilos de arroz então a gente vive num país em que a desigualdade é muito grande e essas medidas o fato delas serem universais elas também dignificam quem recebe né elas não partem da condição a gente estuda isso eu lembro eu tive uma aula que eu lembrei muito de ti na minha mestrada em políticas públicas que a gente debate qual o tipo de políticas públicas né quando elas são universais elas não perpetuam o preconceito em cima de quem recebe no Brasil exatamente claro elas aqui o Bolsa Família por exemplo o que as pessoas fizeram Bolsa Esmola como se fosse degradante ser empobrecido degradante é ser um país que ainda tem gente que passa fome né e não ser quem passa fome então eu queria que tu falasse sobre isso sobre por que que ela é universal porque as pessoas falam assim isso pra mim não faria diferença né o conceito da universalidade da renda eu queria que tu falasse pra responder um pouco pra turma olha vou primeiro contar a história de Amatya Sen ele era um menino quando seu pai era um excelente professor morava numa boa casa ali na Índia e eis que brincando no jardim de sua casa certo dia entrou o portão lá dentro um homem gritando por socorro havia sido esfaqueado nas costas então Amatya Sen chamou pro seu pai acompanhou levando-o para o hospital o trabalhador disse bem que minha mulher tinha me avisado pra não vir a este bairro tão perigoso caracterizado por lutas étnicas mas eu não tive outra alternativa senão de aqui neste bairro encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família ao chegarem no hospital eis que cadermia aquele trabalhador teve uma forte hemorragia e veio a falecer conclui Amatya Sen em desenvolvimento como liberdade tipicamente cadermia ela não tinha liberdade real precisou colocar a sua saúde em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família então eu penso naquela mulher que não tendo como dar comida em casa para as suas crianças para a sua avó resolve vender o seu corpo em São Paulo na Praça da Luz ou o personagem do nosso amigo Mano Brown do Homem na Estrada que pelas mesmas razões não podendo ajudar no orçamento de casa resolve se tornar um membro da quadrilha de narcotraficantes o dia que houver para si e para todos na sua família uma renda suficiente para atender as suas necessidades vitais essa pessoa vai ganhar o direito e dizer não agora eu não vou precisar aceitar essa única alternativa que me surge pela frente mas que vai ferir a minha dignidade colocar minha saúde e vida em risco eu agora vou poder aguardar um tempo quem sabe fazer um curso aqui perto da minha casa ou na minha cidade até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação é nesse sentido pois Manuela que a renda básica da cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos essa é a maior qualidade isso enfim Eduardo aqui eu me dei conta que o meu instagram é um verdadeiro fã clube teu da tua trajetória de uma trajetória profundamente coerente uma vida dedicada a esse sonho que é o sonho de um Brasil mais justo e eu queria que tu falasse as lives aqui elas tem um tempo limitado senão eu acho que a gente ficava falando para sempre mas eu queria que tu fizesse outras considerações sobre qual a perspectiva da gente construir isso no Brasil chamasse o pessoal para esse sonho que é teu que levou um tempo e me contagiou e que acho que hoje diante da pandemia diante de uma crise tão severa passa a ser abre-se a possibilidade de ser o sonho de mais gente então eu queria que antes da gente terminar tu tu fizesse esse chamado falando um pouco sobre o Brasil e a nossa luta querida Manuela nós queremos um Brasil muito mais solidário justo fraterno tal como você sabe que quando o Papa Francisco visitou a América Latina da última vez conclamou a todos os chefes de Estado coloque em prática os instrumentos de política econômica e social que vão promover a realização da justiça para que então possa haver a paz ora seria tão bom que o nosso presidente e todos os membros do Congresso Nacional pudessem ao invés de ficar achando tão bom a distribuição de armas pelo povo aprender as lições de um homem que vou aqui recordar tá bem olha aqui aqui está você reconhece eu estou desativando os comentários oi estava cheio de coisa escrita na frente agora que está aparecendo quem é Eduardo é o nosso amigo Thomas More ele nasceu ele nasceu na Inglaterra e no início do século 16 estava estudando teologia filosofia para se tornar um sacerdote antes porém o rei Henrique oitavo convidou para vir trabalhar na corte onde ele se tornou um homem de enorme influência foi nomeado embaixador em Flandres na Bélgica ele foi presidente da Câmara dos Comuns e acontece que certo dia o rei que se tornou amigo dele ambos eram católicos diz para ele escreva para mim uma justificativa para eu me casar outra vez porque minha mulher não me dá herdeiro eu não vou fazer isso não é o que eu penso e se você for ali a Londres visitar o parlamento entrando à esquerda tem um espaço enorme como se fosse uma catedral sem bancos e com um círculo no meio onde está escrito aqui foi julgado e condenado Thomas More depois decapitado por causa desta recusa tem um filme maravilhoso o rei Henrique oitavo para quem não sabe criou a igreja anglicana nessa ocasião exatamente tem um filme lindo o homem que não vendeu a sua alma e que a história de Thomas More já passou tem dois filmes com esse nome e eis que Thomas More antes de ser decapitado ele quando estava na Bélgica como embaixador escreveu Utopia que é tão gostoso de ler e no primeiro capítulo de Utopia aí tem um diálogo entre o cardeal More e diversas pessoas e daí eles estão comentando que a pena de morte instituída na Inglaterra naquela época não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta os assaltos os roubos os assassinatos e eis que então Rafael o Etlodeu pondera muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas e com base nisso um amigo do Thomas More chamado Juan Luis Vives escreveu em 1526 um tratado de subvenção aos pobres onde pela primeira vez propõe a sobrevivência dos habitantes de Bruges na Bélgica ou seja Thomas More foi um dos que melhor fundamentou e eu gostaria tanto que o presidente aprendesse essa lição viu como também outra de outro amigo o Thomas se você me permite contar claro Thomas Paine P-A-I-N-E nasceu em Thetford na Inglaterra 1735 e ele tornou-se amigo de Benjamin Franklin aquele que inventou o para-raios antes só se usava monóculos ele que inventou os óculos e persuadiu Thomas Paine a ir para a América antes da independência para lá ele foi como um contador de histórias e e e também como um como um cobrador de impostos e e também um que escreveu muitas coisas porque era um ótimo observador de costumes e de valores o presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera também influência sobre a mente dos americanos quanto senso comum common sense publicado e distribuído 150 mil exemplares para a época extraordinária pelas ruas da Filadélfia das 13 colônias eis que seis meses depois porque foi publicado e distribuído em janeiro de 1776 eis que em 4 de julho de 1776 os americanos proclamaram a sua independência e o que aconteceu então Thomas Paine começou a se sentir perseguido por suas ideias tão ousadas e progressistas como às vezes as que você tem Manuela temos então e o que ele dizia como em senso comum contraria o bom senso que uma ilha domine um continente e coisas como tais se sentindo tão perseguido ele voltou para a Inglaterra sua terra natal e lá o que aconteceu começaram a queimar os seus livros imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia e então ele seguiu para a França e de tal maneira se engajou na luta por liberdade igualdade fraternidade que 3 anos após a revolução francesa de 1789 embora estrangeiro ele foi eleito constituinte francês e nesta qualidade ele em 1795 escreveu um ensaio de 20 páginas apenas que está no meu livro renda da cidadania saída pela porta onde ele explica que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada ali na América onde ele tinha estado antes da independência não enxergaram também a destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então por que razão? porque na América a propriedade era comum dentre os índios mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra realize bem feitorias na terra possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade mas ele disse que o seu plano era exatamente esse e para todos os países toda pessoa que cultivasse a terra e na sua propriedade poderia ter o direito ao seu rendimento do trabalho mas deveria separar uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria e deste fundo uma vez acumulado se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum daquela nação é uma questão de bom senso e então querida Manuela veja só de qualquer forma de riqueza gerada em Porto Alegre no Rio Grande do Sul em São Paulo no Rio de Janeiro no Brasil nós poderemos sempre separar uma parcela para instituir um fundo que a todos brasileiros e brasileiras pertencerá e assim cada um de nós terá o direito inalienável de participarmos da riqueza comum de nossa nação olha em março último eu fui convidado pelos jovens que encontrariam Francisco Papa Francisco para dialogarem sobre eu embora com 78 anos os jovens de até 35 anos são 2 mil jovens 250 do Brasil que iriam mas foi mudada agora o encontro seria hoje nós teríamos um encontro também dos mais velhos de 35 do encontro Francisco e Clara economia de Clara e Francisco hoje tem um encontro você iria conversar com a Clara e eu com o Francisco seríamos Clara e Francisco então nós iríamos vamos nos encontrar em novembro 22 de outubro de novembro de novembro então pois bem eu os jovens lá na PUC me convidaram para uma reunião e eu expliquei para eles a Renabás que ele falou nós queremos falar sobre isso com o Papa Francisco então isso ficou agora como um dos temas do nosso diálogo lá e você sabe o Papa Francisco gostaria que colocássemos em prática os instrumentos de política econômica para alcançar a justiça e então haver a paz haver menos grau de violência de roubos assassinados em nosso país e podermos viver assim com muito maior fraternidade entre todos Eduardo não só eu todo mundo que estava assistindo a gente gosta muito de Tito é muito importante para a gente para o Brasil e para a gente seguir a nossa luta eu quero agradecer muito que tu conversou nessa tarde comigo muito obrigada por ter topado participar desse encontro inusitado foi olha foi tão especial Manuela eu fico muito feliz e agora lembrando eu já sabia mas não estava lembrando agora que você também ia participar do encontro com o Francisco eu fiquei mais contente ainda e quem sabe quando chegarmos lá nós poderemos dar uma notícia ainda mais positiva para o Papa Francisco olha a renda básica emergencial está dando tão certo que o povo brasileiro o Congresso Nacional já está querendo até o o presidente já está persuadido de que a renda básica incondicional como um direito para a cidadania vai ser uma boa coisa está bem? está bem obrigada um abração um beijo especial para você um beijo muito obrigada obrigadão até mais